Eu acho que a gente, pensando como empresa, a gente tem uma obrigação social com o Brasil, então a gente está aqui hoje vendo na prática esse engajamento das pessoas e toda uma rede que se forma com o projeto é incrível. Eu acho que só na prática a gente consegue vivenciar isso. Tenho certeza que é um projeto que impacta por anos e várias gerações que vão presenciar aqui essas bibliotecas. Para a gente é muito importante patrocinar todos esses projetos, seja aqui, com esse pessoal das comunidades de Ribeirinha, ou até outros, junto com a parceria com o pessoal da Vagalume. O que eu coloquei de uma forma bem clara é que a gente gosta de patrocinar esses projetos que todo mundo acredita. Então a gente vem aqui e vê que todo mundo está envolvido nesse projeto, está lutando para isso acontecer. Então isso deixa a gente muito mais feliz e quer continuar com esse patrocínio. Para nós da BB Seguros é uma honra fazer parte de projetos que levem a cultura. E para a gente estar numa realidade tão distante, a gente é de São Paulo, vem para a Amazônia Legal e ver o quanto impacta as crianças que têm aqui, a alegria das crianças que participam no projeto, a gente vê a diferença saindo do papel e indo para a realidade. A BB Seguros está no Brasil inteiro, então é importante que a gente também esteja com os projetos sociais espalhados pelo Brasil. Estar aqui hoje e vivenciar algumas das ações que o Vagalume propõe, ver a mediação da leitura. Eu fui uma criança que não gostava muito de ler, talvez porque não tive, de uma certa forma, esse momento de ter música envolvida. Então é extremamente importante a gente trazer isso para cá, para a Amazônia Legal, para que essas crianças tenham o amor pela leitura, que afinal de contas, lendo, elas vão ter um vocabulário melhor, elas vão viajar, vão conhecer o mundo. E é isso que a gente quer proporcionar como empresa para a sociedade. Ter a Vagalume nos nossos territórios são possibilidades de vida e de desenvolvimento, porque quando a gente lê o mundo, a gente consegue ler também a palavra. E como dizia José Martí, o conhecimento liberta. Foi uma experiência que eu não sentia há muito tempo. Me remeteu lá quando eu era criança, pequena, que alguém contava alguma história. Mas poder fazer isso aqui nesse lugar é uma emoção, é um sentimento de pureza, de amor, de entrega, de conexão com esse lugar, com as crianças aqui, que vai ficar para o resto da minha vida, guardar no meu coração. Tchau, tchau!